O que deu pra vir, quem sabe a dificuldade que é, o pessoal lá do Lácio do Chico, o pessoal aqui do Arilão, o pessoal da Maraná fica aqui próximo. A gente resolveu marcar aqui, em São Antônio, porque a gente sempre é feito a mesma coisa, dessas comunidades. Então a gente resolveu marcar aqui, para fazer a entrega das bibliotecas comunitárias, a Arca das Letras, que é a Biblioteca do Governo Federal, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. O problema é específico só para o meio rural, comunidades estativistas, ribeirinhas, investidores, quilombolas, assentados, da reforma agrária. E hoje a gente está aqui com o nosso grande parceiro, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que nos está possibilitando essa oportunidade de ter acesso a livros, a muitos livros. E este é apenas o começo de um grande trabalho, que a gente vai desenvolver, nós, a nossa Casa de Público de Estadania. Estamos aqui, estamos aqui, eu e o Willi, o Willi também faz parte da nossa Casa, fazendo exatamente isso. Trazendo as coisas que tem de legal dentro de um governo, como está aqui do Governo Federal, para vocês, para as comunidades, diretamente para as comunidades.